Nova skin agora na loja de itens. Se você for pegar e quiser me apoiar, é só usar o código critical, igualzinho, inscreve no meu canal. Bora lá. A gente tem o pacotão do Azuki aqui, né? Nossa, eu vou pegar skin só por 800 E-Bucks, porque eu peguei os itens grátis aquela vez. Esse aqui é os itens do Recrute um Amigo, não é? Aí o Azuki ficou por 800 E-Bucks, mano. E o Azuki eu tinha vontade. Nossa, mano, esse aqui é muito bonito, velho. Esse aqui foi os Recrute um Amigo, né? Se o amigo voltar, reinicializa um amigo, Recrute um Amigo é outra coisa. Ah, velho, que legal! Ó aqui, ó, a nova skin. Pacotão Nautilu Festeiro, mano. Que é a Fedra Festeira. A Fedra é aquela skin do Clube Fortnite que veio há um ano atrás, mais ou menos. E agora você tem um novo estilo pra ela, que é a Fedra Festiva. Ela tem estilos, não? Mano, ela tá bonitona, viu? Mano, que calça louca, né, velho? A outra skin também é muito estilosa. Acho que ela foi a de Halloween. Acho que ela foi a... É, faz um ano. Acho que ela foi o Clube Fortnite de Halloween. Mano, cabelo louco, né, velho? Curti. Deixa eu ver a picareta. Muito bom. Envel... Nossa, envelopamento. Ele não é reativo nem nada, mas que legal, mano. Bacana, então. Pacotão Nautilu Festeiro. Ah, novo gesto? Ah, é dançar por... Como é que fala? Linguagem de sinais? Que maneiro, cara. Pacotão Alhar Felino. Peixoto Atlante. Escorpião. Gestos. Pacotão do Jack. Pacotão do Michael Myers. O... Como é que fala? Alan Wake vem amanhã, tá? A skin do Alan Wake. Fortnite Pesadeus, né? As skins estão aqui. Ascensão. Clube. O destaque da loja de hoje vai pro pacotão do Minhal aqui. Mas também pro pacotão Nautilu Festeiro. Deixa o like e segue o canal se for pegar o código de criticar. Boa noite e falou! Boa noite e falou!